Um controle de corpo aqui, que ele fez o fake E na mesma passada ele saiu muito rápido pra enterrada Pegando Ibaka de surpresa ali, que bolinha E show! Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou de volta com o nosso modo carreira E pela primeira vez, né, depois de eu fazer uma pergunta lá no Twitter Quem não me segue, tá aí o link na descrição Perguntei pra galera se eles queriam assistir com o webcam E se sim, se eu colocasse com ou não o Chroma Key Como vocês podem ver, ó, estamos sem fundo, né? Pela primeira vez aqui com o Chroma Key, rapaz O bagulho ficou profissional, né? Vocês tanto pediam o webcam, então tá aí Hoje nós vamos fazer nosso primeiro teste Não esqueçam de deixar nos comentários se você gosta desse jeito ou não Se você quer ou não com o webcam E se você gostar da webcam, se você quer ou não com o Chroma Key, né? Do jeito que está aqui Não esquece também de seguir lá na Twitch, né? Vocês já sabem o canal que eu faço live stream segunda, quarta e sexta Toda segunda, quarta e sexta aí, a partir das 6, 7 horas da tarde Ou da noite, né? Nós começamos a nossa live até a madrugada, certo? Então vamos começar aqui que temos aqui um duelo contra o Kawai, né? Antes da gente começar, eu quero mostrar como é que tá a nossa temporada Por quê? Porque, bom, como eu acabei de falar E estamos aí muito bem na temporada E eu tenho jogado muitas partidas em live Então acompanha lá live pra você não perder nada, certo? Vou mostrar aqui também Aproveitar as estatísticas do moleque aí, ó Na temporada, 20 pontos 3 rebotes e 2 assistências por jogo Além de 58% de futebol 34 de 3 pontos Assim tá o menino CS, certo? Então vamos que, cara Um grande duelo nós temos aqui hoje Contra o Los Angeles Clippers E depois o Los Angeles Lakers, né? Então é um back-to-back É isso aí, vamos, rapaziada Entramos aqui pra mais um jogo dessa vez Na Fora de Casa, vocês já sabem Back-to-back em Los Angeles Vamos enfrentar o Clippers nesse primeiro jogo O Trae Young Essa é uma pergunta que eu não quero calar Ele tava machucado A galera que tá acompanhando a live Viu que ele tava machucado E eu não sei se ele vai jogar hoje aqui Eu espero que jogue Mas se não jogar Ele tava machucado o ombro, né? E iria ficar duas semanas fora aí Vamos ver como é que vai ser esse jogo Bom, vambora Comecei no banco Teoricamente, ó Trae Young tá ali, né? Não sei se ele tá completamente recuperado Mas tá ali O Kawai Não tá jogando do outro lado Tá fora Vamos ver como é que vai ser esse jogo Vambora Então enquadra já Trae Young também já tá de volta Espero que completamente recuperado Vamos ver Se é o caso aqui Tá aí o homem A Máquina A Máquina no cross Sobre E já foi pra dentro Abrindo os trabalhos Vamos Oito pontos pra ele já no jogo Deve ele marcado pelo Trae Young Ficou nas Queen Ficou nas Queen Fora das Queen Olha o Capelinha De net block do Capelinha No contra-ataque No contra-ataque Olha o Menino Smoke no contra-ataque Na bandeja E abre os trabalhos Primeiro dois pontos dele no jogo Vambora 3 Trae Young de volta, rapaziada Trae Young está de volta Nesse jogo fora de casa Nesse back-to-back A gente precisa muito dele Olha lá Gallinari Gallinari Na boa Tem já lá em cima Mais dois pontos pros golpes Olha o Beverly O que é do Beverly? Gallinari Calma Gallinari Gallinari Meu Deus O que você tá fazendo, cara? Não, não é possível que você fez isso Olha que passe lá dentro O Rajon Rondo Ali era um Um mismatch Não deu pra ronda Beverly No giro Ei, ei, ei Ah tá Achei que tinha sido Minha edemia falta Ata do Beverly Vamos aqui pro lance livre Vamos cair no primeiro O lance livre tá muito ruim Caio, cara Nossa, caiu Nossa Eu errei muito mais que o primeiro E esse caiu Calma, Rondo Trabalho, Rondo Cobb Olha o Cobb na linha de Três pontos Assistência ali Para o Cobb Olha a defesa Olha a defesa Que defesa Que defesa Passa o Cobb E volta o Cobb Vamos pra Três Pra Três Jogando muito bem Olha a marcação no Beverly Agora que eu vi que eu tô com Com o Steak Over já Deixa eu funcionar ele aqui já Pra não perder Trabalhando no Valinari Soltou a bola E Enterrada do menino Com facilidade Olha o Reggie Jackson Não caiu Fim de papo no primeiro quarto Meus amigos Meus amigos Trinta e nove A vinte e três Que vitória Parcial aqui do Atlanta N Jackson O que eu tô fazendo Fim de Batum O Josh tá na quadra O Josh Ah Já ruim agora Olha o Batum Ih, jogada Agora usou muito da experiência O Batum Pra fugir O Josh Na marcação Chegou o Paul O Josh Passa lá dentro No Collins Na gravada do Collins Pra ter certeza Foi pro banco 41 a 27 Vamos ver como é que vai voltar aí O jogo Lembrando que o Kawhi Não está jogando do outro lado O que acaba facilitando um pouco pra gente E o time tá mostrando a nossa força Vamos voltando Ah, velho Olha esse placar, mano Como é que é possível isso, cara? O Trey Young tá na casa Olha o Trey Young Olha o Trey Young na infiltração O povo foi mão no serviço Mais dois pontos pra ele 50 a 47 11 pontos pro Trey Young no jogo 13 pontos pros Monk A dupla vai fazendo a diferença aqui Para o Atlanta, né? 50 a 47 Olha ali o Patterson sozinho No Bilbo Nossa defesa NA defesa Baixa da massa O Trey Young Olha o Trey Young Olha o Trey Young Que jogada Que jogada Que jogada Que jogada do Trey Young, meu amigo Vai trocando passe aqui A nova base do Atlanta Bola no Kobe sozinho No corner Pra 3 pontos Meu amigo Tica e taca Do Atlanta, hein? Olha o Reg Jackson Olha o Reg Jackson Ai, meu Deus Demorei pra ir Ou já não caiu Vambora Trey Young Que bola do Trey Young Que bola do Trey Young Pra mim Errada Rápida 57 a 50 Rápida resposta 15 pontos pros Monk 2 assistências Não pegou Me bote aí Bola no Trey Young Olha que bolinha Que bolinha Do Trey Young O ponto de ataque Não, a dupla Vai funcionando Vai trocando passe Vai criando química E aí, meu amigo Se deixar criar química Olha o Trey Young Saindo do Beverly Olha o Trey Young Como tá jogando Meus amigos Olha como que ele tá Jogando 15 pontos Pra ele já A dupla aqui Vai Combinando pra 32 Dos 60 pontos Do Atlanta É Vai surgir uma nova dupla Aqui Olha o Kennard Os caras vão punir Kennard Olha quem tá Meu Meu A sexta e a falta Passou do Morris Eita 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 Fui na Lallon Boa 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 defesa A defesa ainda conseguiu voltar Olha que passe Olha aqui Passe lá em cima Na layup 63 e 53 Conseguimos abrir 10 pontos aqui de vantagem Desde que Eu voltei pra quadra E terminamos bem O segundo quarto Vamos aqui pro intervalo Com a vantagem de 10 pontos Tá bom Tá bom Poderia ser bem pior isso aqui Depois que conseguiram voltar No placar ainda A vantagem que a gente abriu No primeiro quarto E a gente voltou Bem na defesa 17 pontos 4 assistências até o momento Para o Shadwick O menino CS Tenta fazer a jogada Abril Esperou a passagem do Collins Olha o passe Olha o passe Olha que jogada Maravilhosa Do CS Meu Deus do céu Um controle De corpo aqui Que ele fez o fake E na mesma passada Ele saiu Muito rápido Pra enterrada Pegando o Ibaka De surpresa ali Que bolinha Que show Olha o Beverly Olha o Beverly Tá tendo que forçar Todas as posses Fianna Ibaka Marcação aqui Com o Collins No perímetro Olha o Beverly Tá sem saída O Beverly Vai acabar o tempo A defesa é muito boa Aqui do Atlanta O Beverly Conseguiu O espaço Isso E fez mais dois Jogada do Menino Fez a jogar Individual Pra cima Do Kennedy Foi pra lá Foi pra cá Fez ali O drible E conseguiu A sexta E a falta Na Ganque ali Eu acho que foi Do Ibaka A falta É triste Passa ali Pra um Rajon Rondo No Rondo Fez a jogada Pra linha de 3 Meu Deus Do céu Quarta marcação Beverly Olha o Beverly Tentando escapar Beverly Na defesa Do Smoke Meu amigo Ele tá defendendo Muito Ele tá defendendo Muito Tá muito bem Na defesa Olha o Beverly Com dificuldade Pra sair Na marcação Do Smoke Muita dificuldade Olha o arremesso De transporte Forçada A bola cai Não tinha mais tempo No relógio Não tinha mais saída Dos que eles conseguiram Olha o Todd O Collins Fez ali Ascrim Pra ele Cobb foi Dentro Que dunk Que dunk O Clipper Estou fazendo Um pouco de 29% O Reggie Jackson Última posse Do terceiro quarto Olha o Reggie Jackson Olha o Reggie Jackson Pra cima do Collins Aí não dá O Reggie Jackson Aí realmente Pelo Cobb Viu o que ele vai fazer Na última posse Ele vai forçar Infinito Forçou 80 a 69 Vitória aqui Parcial do Atlanta Vamos pro último quarto Desse jeito aí 24 pontos 4 assistências E 2 rebotes Ele tá bem Fio de gol muito bom Ele tá defendendo Muito Bora O George tá na casa Olha o Beverly Sozinho aí Aí ele gosta Rebote Bora Olha o passe No Gallinari Com tranquilidade Ele sobe Pra mais 2 pontos Jogada ali Muito bem feita Dos mocos Com o Gallinari né Triang Olha o Triang Foi dentro Triang Pra mais 2 pontos Ele é muito Ele é muito Ei, ei, ei Pirulito roubado Pirulito roubado Pelo Triang Ele tá Ele Olha que Iiii Iiii Triang Peraí Cabelo de boneca Calma aí Cara Passa um Triang O passe Do Capelinha A tabela Faz a diferença Ali Iiii Pass Do Capela 26 pontos Para o Smoke Já Batum Marcação No Paul George Marcação No Paul George Vai acontecer A troca Aqui Paul George A defesa Chegou Do Capela Meu amigo Muita calma Do Paul George Pra pontuar 82 88 72 Morris Olha o Morris Devolveu no Low Williams A defesa tá muito sufocante Do Atlanta Low Williams Olha a defesa Do Atlanta Rebote ali com o Triang No bloco Do Capelinha Pra mais dois pontos Do Triang Meu amigo Meu amigo A defesa Do Atlanta Subiu Chegou Chegou Pirulito Pirulito roubado Meu Deus O passe lá na frente Com o fogo do Novich Da Dunk Triang Triang faz ali Ascreen Trabalhou Bola nele Vai acabar o tempo 3 segundos Ele vai ter que chutar Triang Abriu um espacinho Pra ele Meu Deus do céu Triang Do meio da rua 97 a 72 Vai botando um ponto De exclamação Agora já não é mais vitória Agora o Clippers Vai buscar humilhação Vai botando um ponto De exclamação Aqui na vitória Do Atlanta Lilo Williams Trabalhou a bola No Morse Chegou a marcação Muito bem Marcação do Galinari Paul George Mais uma vez Agora ele vai forçar Pra dentro Da defesa E recebeu uma falta Que o gol A gente tá tentando Mas é que ele Tá sendo engolido Pela defesa Do Atlanta Fui pro banco Fui pro banco E provavelmente Vocês já sabem Não devo voltar mais Nesse jogo Mas é que o time Tá vencendo por 20 Já né Então 112 A 85 Final de jogo Vitória Do Atlanta Hawks Pra cima dos Los Angeles Clippers Fora de casa O Clippers Que como eu falei No começo do vídeo Sem o Kawai Tá Kawai não jogou Esse jogo E aí Ficou presa fácil O Clippers Pra defesa Absurda Que nós fizemos No Paul George Vitória do Atlanta Oh Excuse me Junior Do you have a minute Oh yeah What's up Mike I just wanna Just wanna ask you Something here Uh oh Lowering your voice Man What you about to ask me now I'm just wondering Um Is there any truth To this Cobb trade rumor Because I have a source That says They're looking to move him I haven't heard anything About that Are you sure Because I have two sources That say that management Is looking at you As the future now They've been so impressed With your play They're trying to trade Hendrix To balance out the roster Well That's news to me Well listen I know you're good friends With Hendrix But it looks like He's out of here Do you have any reaction To that No No I don't Man um Look I don't respond to rumors Or else I'll be talking About hypotheticals all day You know Our team is our team And until something changes I'm always ready To rock with who we got Alright well Thanks for talking to me Junior Appreciate it Isso aí então Tá tendo rumores né De troca do Kobe Né O moleque aí Quem tá acompanhando a série Desde o começo sabe A gente jogou contra ele Lá no No Rasconó Lá no College né Depois a gente abandonou o College Foi pra G League Fomos chamados pro Atlanta Ele tava aqui E agora tá tendo rumores Que ele vai ser trocado E aí a imprensa tá em cima né Tchau Tchau Tchau